Música Fã, Camilo! Que filha do cacau! Onde é isso? F***! Ah, eu não falei sobre Zoe, Tino Zoe. Podemos desligar o Renekton nessa big wave? Eu tenho Maganar. E 6, ele é 5. Espera um minuto. Ah, ele é 6, não importa. Ah, nós podemos desligar em 4. Oh, somos no topside do Kragas. Não, eu vou, eu vou. Tenho flash, tenho flash, eu acho. Renekton é o primeiro, Renekton é o primeiro. Ah, não importa, Renekton é o top. Não, não importa. Ok, não ult, não ult. Ulti, não flash, Gragas. Eles comem, eles comem, eles comem. Tem TP, TP. Não flash, Gragas. Gragas, Gragas. Ok, KC, tem TP. Ok, eu vou, eu vou. Renekton, eu vou, eu vou. Nós podemos lutar, nós podemos lutar. Gragas, Gragas. Eu estou aqui, eu estou aqui. Tem o time. Ah, não tem. Olha, eu encarei, 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 encarei. Sem flash. Gragas, não flash. Gragas, não flash. Eu botei o time, eu botei. Ó, matei, matei. Pode vim, mano. Zero de manos, cara, velho. Pega Serafine. Caçadinho, não flash. Caçadinho, caçadinho. Caçadinho. Bota dois pro meu escudo down. Né, p***. Nóis. Bota nessa torre? Aham. Ah, você tem TP, né? Eu acho que não, eu acho que não. Eu posso tank? Ele tá tankando o robô. Bota, TT. Eu vou botar um pouco. A Karim pode vir aqui. A Karim pode vir aqui. A Karim pode vir aqui, TT. take top tower. Maybe first break top. They can go top. Ah, I kinda have damage, Barron. They have Serafine. Ah, they're top, they're top, they're top, they're top. Ah. Nice. Austin. We have TP for help. I don't care, guys. You're boeing. Hehehehe. Slowly fight, okay? A Karim no ult, ready guys? They can't skill me. Jovem com o Silas. Jovem com o Magna. Jovem com o Silas, Jovem com o Silas. Ecarim, Ecarim, Vernecton, Vernecton. Vernecton, 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 Vernecton. Lute de Kassadin. Eu morro, eu morro. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Ah, 1. 1 mana. Ok, eu vou lutar, eu posso lutar a Karim. Ok, terminar e lutar. Gragas ultime. Vernecton, Flash, Vernecton, Flash. Kassadin ou Flash? Vernecton, Vernecton, Vernecton. Eu venho, eu venho, eu venho. A Karim, A Karim, A Karim. Eu não tenho a Karim, A Karim. Eu vou, eu venho. Go Barom, Go Barom. Nice, Go Barom, Go Barom. Kassadin vai para o outro lado. Ah, olha essa, A Karim. A Karim. Você morreu? Vamos morrer, vamos morrer, eu não me importo. Eu não tenho a Karim. Não, eu não tenho a Karim. Eu vou matar... Olha! A Karim, A Karim, A Karim, A Karim, A Karim. O que é isso, galera? Eu vou encontrar. A Karim, A Karim, A Karim, A Karim. Eu não tenho a Karim, A Karim, A Karim, A Karim, A Karim, A Karim, A Karim. Vamos sair, vamos sair. É Karim A Karim, A Karim, A Karim. A gente joga isso aqui. Você ganha, Tim, você ganha, confio. Você ganha, você ganha, você ganha. Eu tenho também... Tinta muito motivada. Nice, cara. Nice, cara. Boa, p***a. Arrago isso, gente. Nice, velho, esbora. Não adianta campanão. Mano, não vamos ficar ansiosos, velho. Um jogo de cada vez. Karma top contra o Rumble? Eu acho que é bom, não? Será que ele pode meter um Lucian? Ah, oh, oh. Cool AP, sim. Ok, você tem Karim? Eu posso ir, tipo, Nair ou Renekton. Eu acho que Karim é bom. Karim é bom. Eu gosto de Karim para desengagerar e... Ó, tá aqui, tá aqui. Pode tapar, pode tapar. Ah, eu gosto dele, compro dele. O Victor tá aqui, né? Eu tô indo. Eu tô indo. Me dá shield? Me dá shield? Victor? Lucian? Ah, eu tava tentando ir lá. Oh, meu Deus. Vitor, cara. Sim, eu vou deixar o Flash. O TNN pode vir, mas eu acho que você está em... Oh, tem! 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 Nice, nice, nice! Bom trabalho, galera. Eu colapso, colapso, colapso. Colapso, 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 colapso. Colapso com AD. AD, não Flash, AD, não Flash, AD, não Flash. Morreu, né? Tem! Ok, ok. Apenas, ok. Nice! Take the tower. Não tô aí, não tô aí, não tô aí, tá? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Morar o House, nice! Carca matou um. Nice, guys, nice, nice, nice! We play our game. Let's go! Tu tem damage? Finish? Finish, 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 finish! Finito! Finito! Eu vou flash. Eu vou flash. Olha esse cara. Não! Essa posição! Eu vou flash. Eu vou flash. Eu vou jogar. Ai você está aqui no Jinx. Ok. Ok. É tudo bem, pessoal. Eu vou pegar o Bar. Eu estou a lutar? Não, é tudo bem. Fogs não vai. Ele está muito baixo. Ele precisa ir base. Eu posso CC Lock aqui. Ele precisa ir base. Eu vou. Eu vou. Boots em 2 segundos. Boots em 2 segundos. Eu vou buff o middle. Eu vou ficar no middle, pessoal. Não tem shield, pessoal. Você já está batendo. O Brown está muito baixo. Olha o meu. 2 segundos. 2 segundos do meu shield. Ok. Vai no middle, vai no middle, vai no middle. Olha o Victor. Não, não, não. Vamos para no middle. Vou primeiro. Boots em 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 segundo dia. Boots em primeiro. Boots em segundo aqui. Boots em primeiro aqui. Mais Boa, slow. Não tenha smite, não tenha smite para o Drake. Pega com TT, pega com TT. Olha TT, olha TT. DRAGON, ok, só chase. Não tem flash, não tem flash. Só chase, só chase. Tem TP atrás? Não, não. GG, GG. Olha Jinx, olha TT. Reseta. NICE, NICE! Eu sou bom Vicar, a humildade do Buda aqui. Nossa, sou bom Vicar. Virei mesmo, os Karatek é igual o Lucian do Team. Mas f*** minha cara, mó boa, velho. Ah, pelo amor de Deus. Uma mais game, galera. Uma mais game, eu vou no banheiro. Não se preocupe, eu vou carregar esse jogo. Eu prometo. Team Lucian, por favor. É demais, não? Ah, não, mano. Aqui você vai de novo. Tem a Tristana. Tem a Feliz ainda. Tem a Feliz. Tem a Jinx. Eu gostei do Raven, também. Sim, eu gostei do Raven. Cara, esse é o último jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olaff, olaff! 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 Eu sou Lenton! 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 Olha aqui, olha aqui. Vocês podem ganhar. Olaff! Olaff, não ult! Olaff, não ult! Olaff! 2 segundos, 2 segundos. Unders... Vai, tchinn. Vai, Kaka! Bom! Bom! Hell, Flash e esse cara é tipo... Olha aí, Robão, não pace tempo não. Eu vou no top. Olaff! Vou lá na cima! Onde é Hell? O? O hell é morto! O hell é morto! Ele agora! Ai, quase! Eu estou Lenton! 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 Você tem que Lenton! O cara não ulti! Boa galera! Vocês podem matar? Boa galera! Não tem flash, Rael! Sindre aqui! Sindre aqui também! Vamos defender isso! Olha! Sindre aqui, cuidado para o face check! Sindre não tem flash! Olha aqui! Eu posso engagerar aqui! Tente de clear! Tente de clear! 20 segundos, meu tip! Se eles cometem, podemos ajudar! Tente de clear! Você pode bater nesse cara! Tô aqui, Robo! Vamos montar esse aqui, Tim! Pode tapar, pode tapar! Ah, você vai flechar mesmo? Ah, Robo! Dorme aí! Você tem damage, tem damage! Continue dando dano! Continua dando dano! Tente de clear! Eu tenho ult, ok? Kill Kennen! Kennen, Kennen, Kennen! Não precisa! Não precisa, cuidado! Relaxa, galera! Vocês podem ir com Drake? Eu tenho TP, eu tenho TP! Eu acho que eles vão! Eu estou atacando o Magnar! Não, não! Eu posso matar! Olha o Syndra, olha o Syndra! Kill a Syndra! Tem alguém! Kill, kill, kill! Nice! Eu tenho zonas! Digiboto, digiboto! Eu tenho zonas! Kill, kill, kill! Kill, kill! Kill o Olaf! Kill o Olaf! Nice! Digiboto, digiboto! Nice! F***! F***! Eu acho que não é GG! É GG! É GG! Ah, nice! Vai, vai, guys! F***, f***! F***, f***! F***, f***, f***! F***, f***! F***, f***! 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 F***, 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 f***! F***, 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 f***! F***, 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 f***! Tchau.